Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abenço, a quem me esqueci, perguntei por mim. Quis saber de nós, mas o mar, quem me esqueci, perguntei por mim. Quis saber quem me esqueci, perguntei por mim. Eu te sofro em mim, eu te lendo assim. Por mim, eu morri, como o mar aganhar. E por bem, tu vieste em fundo, eu te desfuntei. Tu te desfuntei, amor, eu nunca vou cantar. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é que é a tua vida? Obrigado.